Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV. Esse é o nosso segundo programa de uma série que nós estamos falando sobre a Bíblia, o cristão e a política. Então, nós vamos dar continuidade com o pastor Gilberto, professor Joás. Bem-vindos novamente. Quais princípios e valores devemos levar em consideração na hora de escolher nossos candidatos? Como nós estamos falando de cristãos, princípios e valores cristãos. Quer começar? Quando a gente fala de escolha, vamos falar do primeiro turno das eleições. Vários candidatos, vamos falar de pelo menos cinco dos principais. Tinha mais, vamos falar de pelo menos cinco. Um dia um irmão parou na igreja e me perguntou, Pastor, mas o fulano tem uma ideologia estranha. O outro não é cristão, desse jeito. O daqui é extremista. E aí? Pessoal, a gente precisa analisar cada candidato e ver qual a proposta de governo desse candidato. Condiz com aquilo que eu prego, aquilo que eu creio, condiz. Essa vai ser uma escolha. Essa vai ser uma escolha. Porque quando a gente olha, por exemplo, o segundo turno vai estar aí também, mas quando a gente fala assim, quando a gente vai aos extremos, o Jorge falou isso no programa anterior, é muito legal. Quando a gente vai aos extremos, a gente corre um perigo muito grande. Precisa de um equilíbrio nisso aí. Tem que haver esse equilíbrio. Mas, por exemplo, alguém falou assim, então quer dizer que você vai defender um candidato, me perguntar, você vai defender um candidato que fala que bandido bom é bandido morto? Eu falei assim, não. Eu não concordo com essa frase. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é aquele que se converte e entrega a vida dele para o Senhor Jesus. E vai deixar de ser bandido. E cumpre a pena dele que a gente vai pagar para a sociedade. Tem que fazer isso. Eu sou de acordo com... Errou? Errou. Tem que pagar. O caminho é esse. A gente não vai aliviar isso para ninguém. Mas eu também não posso deixar de expressar o amor de Cristo por uma pessoa dessa. Agora, uma fala dessa desqualifica a pessoa no restante que ele fez do histórico? Tem que ser analisado isso. Assim como outros candidatos de outros partidos falam coisas que a gente precisa analisar o histórico. Então, essa questão do histórico, da pauta do partido, a igreja precisa analisar isso. O povo não pode ser bobo. Não pode ser bobo. E uma coisa que eu sempre defendo. O povo tem o governo que merece. É bíblico, né? O povo tem o governo que merece. Quando a gente olha para a Bíblia, já que nós estamos falando da Bíblia, o cristão e a política... Hein, professor? Quantas vezes o povo rejeitou o governo de Deus e foi massacrado pelo governo humano? Quantas vezes a gente vê isso? Inúmeras vezes. Então, enquanto a gente vê aqui na Terra... Ah, mas você é pastor. E daí? Eu sou cidadão brasileiro. Sim. As minhas filhas estão vindo aí. Eu falei isso no início. Eu li uma frase no primeiro programa. Nós temos dupla nacionalidade. Nós somos brasileiros e cidadãos do céu. Você acha que eu vou querer alguma coisa ruim para a minha filha? Para as minhas filhas que estão vindo? Daqui a pouco a gente espera. A família cresça. Vem os netos e tal. O que a gente espera? A nossa geração precisa influenciar a próxima geração. Não é como coisa ruim, não. É como coisa boa. Por isso a escolha do candidato é importante. E a gente não pode ficar em cima do muro com isso. Ah, eu vou de fulano, eu vou de ciclo. Não. Vai no que é certo. Vai no que é menos ruim, menos pior numa hora dessa aí. É essa a escolha que todo cidadão brasileiro tem que fazer. E a gente tem que botar isso em pauta. Puxa. Eu duvido. Puxa a capivara do sujeito aí e vai ver. Tem que fazer essas análises. Tem que fazer isso. Não pode ir de qualquer maneira. Então é importante a escolha do candidato, sim. Essa questão de princípios e valores. Valores é uma coisa bem diferente em cada um. Sim. Muito bom esse ponto. A questão de valores. Às vezes a pontualidade pode ser um valor enorme para um e não ser para outro. Às vezes algo que é um valor, assim, para mim, para você é um defeito. Você olha para aquilo como um defeito. Então essa questão de valores, no caso de um cristão, ele deve observar os valores cristãos. Esses são encontrados nas palavras de Cristo. Basta ler o Evangelho. Tem gente que não está sabendo ler. Eu também acho. Eu nunca leio. Esse é o ponto. Tem uma passagem aqui, primeira, aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Paulo diz assim, a partir do verso 15. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Esse é um valor. Segui o bem, não retribuir mal com mal. Segui o bem com todos. Um cristão com outro cristão e um cristão com todos os outros. Todas as outras pessoas. Regozijaivo sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, abstende-vos de toda forma de mal. Olha só que valores legais. Tem muitos valores bons aqui, num trechinho da Escritura, que é sensacional. A oração, para uns, não é muita coisa, mas para outros é um valor extremo, extremamente importante. A alegria, a alegria que nós temos em Cristo, não dá para trocar isso por alegria política. Isso aí passa. O meu candidato favorito daqui a quatro anos pode ser outro. Então, não dá. Na hora de votar, um cristão tem que olhar para esses valores e enxergar neles mais importantes do que até as pautas que o candidato está defendendo. E aí, aquela questão que a gente falava no programa passado, essa coisa de examinar tudo, julgai todas as coisas, examine tudo e retenha o que é bom. Isso deve ser feito com o histórico do candidato. O histórico vai te dar muita informação valiosa para você fazer uma boa escolha. Ah, mas eu já fiz isso. Não dá para votar em nenhum dos dois. Pois isso é um problema pior do que ter que escolher um dos dois. porque se eu faço a minha análise, se eu olho para tudo que os dois candidatos que estão aí já fizeram politicamente falando, e eu não me sinto à vontade para votar em nenhum dos dois, e eu simplesmente não vou às urnas no dia que eu preciso ir, que todos os outros brasileiros estão deixando seus afazeres, largando coisa importante para ir lá exercer a sua cidadania, e eu não faço isso, eu me abstenho, eu estou sendo, no mínimo, covarde, para com os meus compatriotas, para com os outros cidadãos. Por quê? Como que eu vou cobrar de alguém depois que eu não coloquei lá? Você não pode. Eu sou da Ré, você não pode. A cidadania é sobre isso. Quem está lá é o candidato A. Eu votei no B, mas você votou? Você tem direito de cobrar, você tem direito de cobrar, doar. Você não votou nele, mas você votou. Você foi exercer seu direito. Você foi vencido por outros votos, o voto da maioria, isso é a democracia. Sim, mas você exerceu o papel. E como cristão, o cristão tem que cobrar também, o cristão tem que orar por quem vencer, tem que cobrir ele de oração, tem que fazer súplicas por ele, o mesmo apóstolo que escreveu esses versos aqui, fala isso. E, assim, independente de qual for o vencedor, o papel, o dever do cristão é esse. Orar por ele, interceder por ele, mas sendo um político, cobrar também. Você não está fazendo o que você prometeu na campanha. Um cristão tem esse direito. Como cidadão, tem dupla cidadania, mas tem a cidadania terrestre também. Eu sou do reino dos céus, mas eu sou brasileiro também. Você está aqui na terra ainda, né? Agora, se eu não voto, que moral, que direito eu tenho de cobrar depois, até de criticar depois, não tenho. Eu vou levantar uma questão aqui que é muito importante para a gente pensar nisso, questão de valores na hora de escolha e tudo mais. Quando a gente olha para um país vizinho nosso aqui, vamos falar da Venezuela, que está muito falada nos últimos dias. Quando a gente olha isso aí, há 23 anos atrás, os mesmos jovens que vibraram com a ascensão de Hugo Chávez, os filhos deles estão mendigando pelas ruas afora agora. Bom, é um fato. O que eu quero levantar de questão é exatamente esse fato a partir desse momento. Estou falando de um histórico, tá? De um histórico. Como que a igreja vive num país como esse? Você acha que a igreja está sendo prejudicada pelo governo? Tá. Mas você acha que a igreja depende do governo para viver? Essa é a questão. Essa é a questão. Se a igreja pudesse voltar, estou falando da Venezuela, se a igreja pudesse voltar, ou refazer o seu voto, ou mudar o voto, ou mudar o cenário, vocês acham que eles mudariam? Passou. Sim. Se eles conhecessem a realidade hoje, sim. Então o negócio é o conhecimento. Então a causa é o conhecimento. A partir do momento que a gente conhece, nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo. E se eu não conhecer, sou responsável do mesmo jeito. Deus fala. A lei está aí. Meu povo perece por falta de conhecimento. Lógico que é o conhecimento de Deus, de Deus também, mas por toda falta de conhecimento. O sujeito que olha e fala, os dois são ruins, não vou votar em ninguém. Aí vem-se um que é o mais ruim dos dois ruins, e o país entra numa crise pior do que as que tiveram antes, e chega ao ponto de uma Venezuela, por exemplo, uma Argentina. Na Argentina, que é mais recente ainda, tem pessoas que eram classe média, classe alta, e eram há dois anos atrás. E agora estão nos lixões da cidade procurando comida. Gente que foi da alta sociedade. Há dois anos atrás. Isso é muito recente. Então, o conhecimento é a nossa arma. E o cidadão abrir mão do seu poder de voto, que é um poder e tanto na democracia, a única arma que o cidadão tem contra esses políticos que estão aí. Tem poucos políticos sérios hoje. A disputa pelo poder se dá mais pela ganância, para se dar bem, para resolver a própria vida, não a vida da polis. Mas tem políticos sérios. Aí eu vou... Porque tem um monte de gente ruim, eu não vou votar em ninguém? Eu vou procurar os sérios e vou votar nos sérios. Vou votar... Se estão todos ruins, voto no menos ruim. Geralmente tem uma passagem lá em Juízes, se eu não me engano, até me corrija, Juízes 9, de Abimelec, que foi um dos filhos de Gideão, Gideão, e que ele matou os 70 irmãos, para governar. Mas aí o mais novo, Jotão, fugiu. Parábola de Jotão. De Jotão. Ele vai e conta a parábola. O espinheiro rei. E o que acontece? Lá na parábola, ele faz uma parábola comparando homens à árvore. Ele fala que o cedro, o cedro, a videira, a figueira, não sei nem se é o cedro, a videira, a figueira, que eles estavam muito ocupados com as próprias coisas, que são árvores nobres, árvores sérias. Não vou importar com isso aí, não. Aí sobrou para quem governar a floresta? O espinheiro. E quando o espinheiro governa, vira o caos, que ele não pode oferecer nem sombra. Oferecer nem sombra. Não tem fruto, não tem sombra. Tem fruto, tem sombra. Só tem dor. Dor. E se pegar fogo nele, pega fogo e tudo. Mas a gente tem, e hoje se a gente procurar, a gente tem figueiras, a gente tem homens bons, isso que você falou. Mas se a gente não procurar e não der oportunidade para esses homens, nós sempre vamos ser governados, por quem? Por espinheiros. Não dá para jogar a responsabilidade que é minha para lá. O problema é que nós não estamos falando de um grupo isolado. Hoje nós somos mais de 200 milhões brasileiros. Então, se uma parte fizer uma escolha errada, todo mundo sofre. Sofre. É consequência para todos. Não é assim, ah, então vai governar para um lado, não é isso. Tem consequências que não são individuais, né, pastor? Por isso que nós estamos falando da escolha, né, saber escolher. Tem um faraó, que ele foi bem na época de Moisés, ou um pouco antes, esse faraó falou o seguinte, que os homens estão mais preparados em correr atrás do poder do que em exercê-lo. Eles estão mais preparados ao poder do que em exercê-lo. Ou seja, brigam, fazem campanha, correm atrás, chegam ao poder. Quando chegam lá, não sabem o que fazer com o poder. Quem sofre com isso aí? Mas é a escolha de quem? Do povo. Então, é o conhecimento, é a análise. Por isso a importância de analisar, não a pessoa. Se a gente vai analisar a pessoa, nós vamos criar ódio. Eu acho que o Brasil está partindo para esse polo de ódio das pessoas. E isso não pode. O cristão, como qualquer pessoa, tem o direito de votar, exercer o direito de cidadão. Mas precisa fazer isso com temor, com graça de Deus. E a escolha deve ser respeitada. Com muito conhecimento, né? Isso, com conhecimento. Mas eu vejo muitos cristãos com a mente cauterizada. Sim, é. Paulo fala isso de imógeno, está cauterizado. Tem muita gente falando sem saber o que está falando também. E sem procurar, né? Ver uma notícia, uma foto. Eles não procuram se aquilo é realmente verdade, se aquilo aconteceu, se aquela fala foi tirada do contexto. A gente aqui, no nosso contexto aqui, a gente tem falado bastante de política. Seja na roda dos amigos, nos ensinos aí que a gente pratica publicamente. Mas a gente jamais fala de forma enviesada. A gente tem que ter esse cuidado. A gente que ensina tem que ensinar bem. Está escrito isso. Com muita responsabilidade. E aí ensinar bem envolve essa responsabilidade aí. E aí tem pessoas falando sobre política, mas quando falam, falam através de alguns viés. Ou é ressentimento de algum político, de alguém que está lidando com política. Ou fala para ferir alguém. A gente percebe que às vezes a urna é um lugar de vingança. Então fala para se vingar de algo que sofreu por causa de algum político, de algum partido qualquer. Então tem muita gente falando muita coisa. A gente precisa ter mais responsabilidade para falar com mais conhecimento do que está falando. Nós vamos para um breve intervalo e voltando daqui a pouco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Voltamos, ainda falando, né? Da Bíblia, o cristão e a política. Vou começar com o pastor. Pastor, então um cristão pode estar ativamente envolvido na política? Eu acho que sim, tudo, né? Você é candidato, tudo. É. Ultimamente nós estamos vendo muitos ativistas. Tantos, em todos os extremos. O que me incomoda é esse ativismo quando ofende as pessoas. Eu posso falar de ideologia no campo de ideias, a discussão é aberta. Não tem problema, no campo de ideias a discussão precisa ser aberta. E eu preciso ser flexível, eu preciso ser aberto a uma opinião nova. Agora, quando parte para o lado pessoal, aí o negócio já aperta. Vou dar um exemplo. Estou vendo muitos, muitos, muitos cristãos aí ativistas ultimamente pelos dois lados, tanto esquerda como direita. Tem problema ou não? Pode falar, use argumentos, fale o que deve falar. Agora, quando a gente fala de defender a causa e tirar o foco da pregação do Evangelho, esse não é o papel do cristão. Uma coisa é eu ensinar, por exemplo, eu, pastor da igreja, de uma coisa, eu não ensinar a igreja de uma coisa que eu sei que vai fazer mal para a sociedade. Aí eu estou sendo omisso. Outra coisa, eu feri um princípio e queria obrigar alguém a fazer aquilo ali só porque eu sei de alguma coisa. Aí é obsessão. Eu não posso fazer isso. Agora, quando eu descubro alguma coisa, quando eu tenho informação, quando eu julgo que aquilo ali é valioso, eu preciso informar isso a quem está à minha volta. De uma forma clássica, de uma forma educada, de uma forma não invasiva, de uma forma não ofensiva, mas eu preciso falar. Eu não posso deixar de falar. Mas então, podemos ter cristão participando da política, ser candidatos? Não vejo problema nisso. Não vejo problema nisso. É o que eu estou te falando. O grande problema é da forma. A gente precisa identificar é o seguinte, que tipo de cristão é esse aí? Bom, eu, pastor, eu não acho correto um pastor deixar de fazer o trabalho que ele tem de fazer para envolver com isso aí. Porque é outro chamado. É questão de chamada, é questão de responsabilidade. Eu vou dar conta do meu trabalho, do meu chamado. Aí é fato. Então, isso precisa ser bem claro também. Porque eu estou vendo um monte de gente aí nas redes sociais falando, é, o cristão está perdendo tempo, o cristão está fazendo isso. E o que ele está fazendo na rede social para ficar criticando isso aí? A hora que o negócio ficar feio, a hora que a situação apertar, eu quero ver se vai falar isso aí. Então, é responsabilidade sim do cristão falar. E eu vejo que a igreja acordou tarde para isso, mas falar de uma forma educada, sábia, coerente, que não vai ferir ninguém. Precisa se posicionar naqueles valores que nós já falamos aqui. Dentro de um princípio, de valores, de ideologia, de ideias, o campo de ideia é vasto e precisa ser discutido, abordado, defendido, questionado. Isso é a democracia. Professor, você vai responder essa pergunta, mas a Bíblia, nós temos grandes estadistas na Bíblia, não sei se posso chamar desse jeito, estadistas, Daniel, José, grandes políticos, grandes homens de Deus, nemis, nemis, mas grandes políticos. E até em outros impérios que não eram de Israel, mas grandes políticos. Egito, Babilônia, Babilônia, então um cristão pode ainda andar? Com certeza. Um cristão pode ser um político e um bom político. Algo que eu disse no programa passado, a gente pode repetir, não é um pré-requisito para ser político, ser cristão. Tem muita gente enganada hoje e exigindo que o seu candidato seja cristão. Aí tem candidato aí que você olha, a última coisa que esse cara é cristão. Mas aí eles colocam lá como cristão, põem cristão em caixa alta ainda. Não é cristão. Tem uns camaradas que a gente vê aí, você vê que não é. Mas estão querendo colocar assim para ver se o cristão vota no cristão, não tem que votar no cristão, ele tem que votar num bom político, que tem as melhores propostas, que vai ser melhor para a vida em sociedade. que não fere os princípios que ele segue. Então, não é pré-requisito. Nosso pastor, ele é o pastor da igreja, mas ele é um administrador de carreira. Deixou isso para servir a igreja, mas é pré-requisito para ser administrador ser cristão? Não. Para ser pastor, parece que é. É para ser pastor não tem jeito. Mas para ser administrador, não. Um budista pode ser um bom administrador. E é, entendo isso. um islâmico pode ser um bom administrador. Não é pré-requisito. Política é a mesma coisa. Então, a coisa hoje está muito, o debate, não está sendo bem um debate. Aqui no Brasil, quando se fala em política, é mais passional do que ideológico. Não pode ser assim. A política é algo essencial para que a gente tenha uma vida tranquila. está escrita isso. Em sociedade, é. É essencial. E aí, precisa, o político precisa estar lá para punir o mal, para exaltar o inocente. Isso é papel do político fazer. Então, a gente precisa da política para colocar as normas, as regras. Isso aqui vale, isso aqui não vale. Alguém tem que pôr ordem na casa. E o político, eu creio que é questão de vocação. Como o pastoreio é, eu creio que a política também é. O bom político nasceu vocacionado para isso. Sim, eu creio. Se sente chamado para isso. Então, e aí, não é questão de religião, não. É questão de vocação. E aí, vale a pena você olhar as ideias, a ideologia, a filosofia do partido, da pessoa. É, professor, deixa eu só te ajudar isso aí também, que é bom, lembrei disso aqui agora, não é um modelo perfeito, como governo nenhum aqui nessa terra é. Mas quando a gente olha para a democracia, de onde veio, isso veio dos gregos e os romanos a aperfeiçoaram. Mas quando a gente olha o senado romano, a exemplo que tinha força diante do imperador, as discussões do campo de ideia eram vastos. isso é maravilhoso para a sociedade. E a gente precisa estar aberto para isso. Claro que de uma forma a ponderar o seguinte, vamos ouvir e vamos decidir quem é o melhor, quem é o menos ruim, talvez, mas a gente não pode ficar em cima do muro. E esse momento de alguém falar, de alguém assumir a responsabilidade de falar, e se a gente não falar, Carol, e se não tiver esses ativistas aí, quantas corrupções já passaram debaixo do nosso nariz e a gente nem ficava sabendo, sem ninguém falar. Hoje, quando vem da internet, não existe isso mais. Antes a gente estava limitado a uma informação só. A um meio só e era só o que era manipulado. Hoje a situação é outra. Hoje você vai no Twitter, você vai no Instagram, você vai no Facebook, você vai no Snapchat, você vai no Telegram, você vai tudo quanto a sua. Você vai no Telegram, você vai para o WhatsApp, hoje a informação flui. Tem muita fake news, mas tem muita informação boa também. Então, tem o Olavo de Carvalho, que há 20, anos atrás, mais que isso até, falava de um tal foro de São Paulo. Sim. Era fake news. Ninguém acreditava. Isso é teoria da conspiração. Hoje em dia, é notório, é conhecido. tem discursos aí rolando pelo Twitter afora. Então, você já sabe que não é uma mentira, não é uma história inventada. Existe um projeto aí a longo prazo, eles são bem pacientes. Não é coisa de conspiração. Não é que o Brasil vai virar uma Venezuela em quatro anos. para que isso acontecesse, a gente teria que ter outro congresso, outra constituição, mas o risco está aí. É um projeto, uma agenda de longo prazo. Você começa na escola, você começa na base, projetos, e aí você vai... O que a gente falava da discussão, que não está no campo do debate, está no campo da discussão passional. Tem muita gente apaixonada aí pelo candidato, pelo partido, tem apaixonados aí de todos os lados. Isso é perigoso. Isso é perigoso. A gente não pode... Pensa numa decisão que mudou sua vida, que você tomou, que mudou sua vida, e sua vida melhorou uma porcentagem significativa depois daquela decisão. Ela foi tomada com base em emoção ou com base na razão? A emoção, às vezes, nos trai. Então, ah, eu sou apaixonado por aquele candidato. Então, ele não fala nada errado, ele é inerrável, como diz o meme conhecido aí. Inerrável. Então, assim, nada do que a pessoa faça, nada do que a pessoa fale está errado, porque se torna um ídolo no coração da pessoa. Aí, o meu voto é dele incondicionalmente e tal. E tem isso dos dois lados. A gente vê que tem. Isso é perigoso para a democracia até. porque se o nosso voto é assim, é passional, isso pode nos trazer problemas depois. A gente tem que olhar as consequências. Se eu votar nesse cara, o que vai vir por aí? Se eu votar naquele outro cara, o que vai vir por aí? Os dois estiveram no poder. vamos olhar, vamos fazer uma retrospectiva. O que a gente consegue prever com um pouco de precisão o que é que vem, o que é que a gente pode esperar de cada um desses aí. Não dá para ficar em cima do muro. Não pode. Tem que fazer a escolha, fazer a decisão e votar direito para depois ter condições de cobrar com moral. Eu tenho moral para cobrar porque eu votei. Eu vou mais do Olavo, tem razão. E o Enéia tinha razão, né? Você lembra meu nome, Enéia? Aí a gente vai levantar uma série de coisas, levanta frases aí de muitos políticos das antigas que a gente vai remontar muita coisa. Vocês acham importante ter uma bancada cristã no Congresso Nacional? Quando eu falo cristã, valores cristãos. Do meu ponto de vista é importante porque é um piso, um equilíbrio em tomadas de decisões que vai beneficiar todo o conjunto. Então é importante. Só que aí eu falo como cidadão, que é importante. Agora, como pastor, eu não posso depender disso aí. Eu preciso continuar dependendo de Cristo e defendendo a causa do Evangelho. E dependente de quem ganhar, nós vamos continuar sendo crentes, nós vamos continuar pregando o Evangelho, mesmo que isso nos custe a vida. E a gente precisa ter essa visão. Eu acho que eu já respondi essa pergunta aí nos dois programas. Eu não vejo o ser cristão como algo primordial para um candidato. Mas eu entendo a pergunta. Entendeu a pergunta? Eu entendo a pergunta. Porque tem pautas? Os cristãos são uma parcela significativa da nossa sociedade. Então, se a Câmara, se o Senado são representantes do povo, é justo que haja uma parcela significativa de cristãos lá. se eu entendi a pergunta, eu acho que é até justo. Até justo. É a questão de equidade. Equidade e direito. Não quer dizer que você vai falar assim, tem que ser assim. Não é assim. Mas é a questão de equidade. Vamos partir dessa premissa. Pastor, nós vamos encerrar por aqui. Deus os abençoe. Espero que tenha sido edificante para você esse programa, que você possa adquirir um pouco mais de conhecimento e fazer as suas análises. Passou. Pode encerrar para nós. Nós queremos agradecer a todos por esse momento e deixar bem claro que a Igreja do Senhor Jesus, eu postei isso no meu Twitter esses dias, a Igreja do Senhor Jesus segue firme, triunfante e inabalável, independente de política. Mas como cidadão, vamos exercer o nosso direito. e vai. Vamos lá.